Do Atlântico ao Pacífico, do Centro Financeiro do Mundo, para o lugar onde estão algumas das maiores empresas de tecnologia do planeta. De Nova Iorque para São Francisco, na Califórnia. Nós atravessamos os Estados Unidos, de leste a oeste, para continuar acompanhando a visita que a presidenta Dilma Rousseff faz ao país esta semana. A presidenta chega aqui a São Francisco hoje, às 10 horas da noite, 2 horas da manhã no horário de Brasília. Há, portanto, uma diferença de 4 horas no nosso fuso horário em relação à Brasília. E amanhã, a presidenta Dilma começa a sua agenda com um café da manhã, com a reitora da Universidade da Califórnia. Depois, a presidenta vai fazer uma visita ao Google, onde vai ser recebida pelo presidente, vai ter uma reunião privada, vai conhecer os projetos do Google para o Brasil, vai encontrar funcionários brasileiros que trabalham na instituição e também visitar as instalações desse grande centro de tecnologia. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff tem encontros na Universidade de Stanford e vai visitar também o centro de pesquisa da NASA. A Califórnia recebe muitos estudantes brasileiros que fazem parte do programa Ciências Sem Fronteiras. E um dos objetivos dessa visita da presidenta Dilma Rousseff é que a cidade é estreitar os laços com a comunidade acadêmica, com os empresários de tecnologia, para que mais estudantes possam vir, estagiar e estudar aqui na Califórnia, aprendendo com as grandes empresas e também para que essas empresas possam montar centros de tecnologia no Brasil. Nós estamos aqui, vou mostrar para vocês, no Museu de Belas Artes da Califórnia. A Califórnia é uma construção de 1915, feita para a exposição Panamá Pacífico e era uma construção que ia ser temporária, ia ser destruída ao final da exposição, mas acabou se mantendo completa aí 100 anos este ano. E é um dos monumentos mais visitados pelos turistas que vêm até São Francisco, tem uma clara inspiração nas construções romanas e da Grécia Antiga. E permanece aqui há 100 anos sendo visitada por turistas de todo o mundo. Aqui também a gente tem algumas casas bem características do estilo californiano de São Francisco, uma cidade pacata, uma cidade muito voltada para o turismo e também para as empresas de tecnologia que se instalam aqui no Vale do Silício, uma região bem próxima a São Francisco. Nós vamos continuar acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos, à Califórnia e você também pode acompanhar tudo com a gente aqui nas nossas redes sociais e também na NBR, a TV do Governo Federal. De São Francisco, Luana Karen.